Vejam como esse macaco eletrônico estava. Se inscreve no canal galera, tamo juntos. A garra está sem força, porque ainda não deu a trava e ainda não estava tendo muito encaixe. Eletrônico agente já sabemos que é difícil de pegar, por ele ser mais pesado. Eletrônico agente. Eletrônico agente. Eletrônico agente. Veja o momento exato. Veja o momento exato. Veja o momento exato. que deu a trava, porém a garra não encaixou infelizmente, ele não veio dessa vez, mas desistir jamais, se inscrevem no canal aí galera, dar essa ajudinha, e deixa o joinha, Perdir a segunda trava, nossa esse macaco estava difícil, eu jogo aqui todo dia, eu jogo aqui todo dia, aí é bom poder deixar a maca, eu tenho mais de mil em casa, povo fala demais, chega deixa a gente chateado, quem fala o que quer ouve o que não quer, ele tá rolando, já puxou pra ele, ele é o mais difícil de pegar da máquina, aí ele tá rolando, aí caiu batendo na cabeça, ele decidiu quando veio, caiu aí, aí eu botei bastante, aí tá bom isso aí aí, a posição não tá ruim dele, não tá não, tá poxa, eu conheço de maca, eu jogo todo dia, na que eu só saio quando eu pego, que eu jogo todo dia, essas macacos no cima é um cara que já jogou mais do que eu, eu duvido. O que é o que gatinha quer uma água? Se inscreve no canal do Youtube. É que agora já ficou fraca já, agora não... O que é oントinho? Eu acho que... Pernambuco,aca que euimo aqui, eu amo aibilities, eu fiquei com um poD. Só quem eiige, você diz sonheir, eu tô fazendo uma cópia aqui. Tá encaixando no pescocinho. Pega ele, deixa eu pegar na cabeça. A posição ficou ruim aqui. Vai pra lavar, vai pra lavar. A posição dele tá boa não. Olha que granadinho. Vai pra laçar que ele desce. Vai pra laçar que ele desce. Vai pra laçar que ele desce. Filho da mãe, olha o que ficou. Diga velho. Não, tá sem... Vai pra laçar que ele desce, diga. Diga velho. Vai pra laçar que ele desce. Vai pra laçar que ele desce. Como vocês vêm aí galera. Galera só se preocupa em saber quanto você gastou. Não sabe o valor da pelúcia. Só pensa em quanto você gastou. Se inscreve aí galera.